Chuva de mais de 150 milímetros Aconteceu aqui, olha aqui, olha O município, chuvas de mais de 150 milímetros Foi registrado na noite de ontem Em município de Paraibano Pois é, o município de Piancó Registrou na noite desta segunda-feira, dia 2, ontem Uma de suas maiores, 2 de novembro Uma de suas maiores chuvas até o momento A chuva que começou por volta das oito e meia da noite Chegou acompanhada de relâmpagos e de falsos trovões Na zona urbana houve alagamento de algumas ruas e avenidas E na zona rural, pequenos açudos e cisternas receberam volume de água O município registrou na cidade a chuva de 161 milímetros No sítio Junco e suas proximidades chuva de 120 milímetros O tempo segue nublado com possibilidade de chuvas nas próximas horas Fonte aí o Vale News da Paraíba Pois é, minha gente, já se começa aí O início chuvoso Aqui na região do sertão do Nordeste Rio Grande do Norte e Paraíba No caso aí, foi região da Paraíba, ok? A informação é essa E até o próximo vídeo Assim se Deus quiser, ok? Até a próxima!